Olá, estamos às 5 horas da manhã, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje nós estamos dando sequência à série A Densa Selva da Magia. E neste pequeno pedaço da série, nós nos propusemos a fazer um ritual mágico. Para que vocês vejam, testemunhem e percebam como é que um verdadeiro mago faz um ritual que é o mais simples. Eu vou executar o ritual mais simples, chamado Ritual de Limpeza e Purificação. Esse é o mais simples. Para isso eu precisei me preparar durante 3 dias, portanto amanhã, só posso fazer amanhã. Se fosse uma coisa mais pesada, o que eu tivesse que fazer, eu teria que me preparar durante 20 e 1 dias. Mas aí esse mais pesado pode oscilar. Pode ser de pesos levemente mais pesados, ou seja, de 3 para 5, ou ainda mais pesado, de 5 para 7, ou de 7 para 14, e finalmente, se for muito pesado, de 14 para 21. Então tudo depende do objetivo que eu quero atingir. Se as forças que eu vou enfrentar são forças leves, que é o suposto, eu estou aqui na minha sala, é impossível não ter alguma coisa em desequilíbrio aqui, porque entram pessoas e saem, entram e saem, entram e saem. Eu e a minha esposa, desculpa, eu e a minha esposa já estamos num estado que eu chamo de natural, que é o que as pessoas de bem estão. Não é o ideal. Eu disse natural, ou seja, o comum, porque o estado ideal seria este. O que é que nós temos aqui, olha? Um rei e uma rainha. Simbolicamente, ela é a lua e ele é o sol. Esse é o estado ideal superior. Nós fomos feitos, segundo Gênesis 1, Quando Deus nos terminou de fazer o homem, Gênesis 1, 6, Ele disse Reinais sobre as feras e sobre os quadrúpedes, e sobre as bestas e sobre os monstros marinhos, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o universo. Então nós somos, na ideia de Deus, isto aqui. Reis e rainhas. Na ideia de Deus, no pensamento de Deus. É isto que nós somos em nossa essência. E para isto nós temos várias camadas. E as camadas que nós temos vai cobrindo, cobrindo, cobrindo isto aqui. Isto fica escondido. Então, um santo é aquele que chegou a este estado. Eu não sou um santo. Eu sou um mago. Eu sou um homem que tem um certo domínio. Então, o que é que acontece? Não quero aqui dizer que eu estou isto. Mas durante três dias, eu vou me tornar isto. Porque só neste estado eu vou ser capaz de fazer o que eu me proponho a fazer. A ordem, o equilíbrio, a harmonia do ambiente e das pessoas que virem e estiverem presentes neste ritual. Só durante um dia. Depois eu voltarei ao meu estado normal. E qual é o estado normal? Já combinado bem? Então, isto aqui é o ideal. Deus nos tem na sua mente assim. Reis e rainhas. Do universo e de nós mesmos. Não é sobre os outros, não. Cada ser humano é livre e tem direito de ser o que é. A não ser que ele me peça para ajudá-lo. Aí eu tenho direito de interferir. Então, como eu disse, agora vamos mostrar as camadas que encobrem isto aqui. Isto está lá no nosso íntimo. O reino de Deus está dentro de vós. Disse Jesus Cristo. Aqui está o reino de Deus. Olha, um ambiente absolutamente equilibrado. Está vendo? Uma luminosidade de sol nascente e opoente. Os campos perfeitamente limpos. É o ambiente perfeito. Limpeza. Equilíbrio. Harmonia. E as pessoas aqui é o ambiente. E as pessoas aqui como reis e rainhas. Esse estado ideal é o estado dos grandes mestres ascensionados. Que na igreja católica chamamos de santos. Mas não é o comum. Depois eu voltarei o meu estado comum. Ou seja, de ontem para hoje e para amanhã me tornarei isto. Mas o estado comum é o que? O estado comum, nós já mostramos a vocês. É este aqui. Eu sou masculino e feminino. O feminino simboliza a emoção. O masculino simboliza a razão. Então veja, eu sou razão e emoção. Um braço com a águia nascente virada para baixo. Ou seja, eu tenho poder para conseguir dominar o que é terreno. Isso aqui é a mesma coisa, viu? É o mesmo. São duas figuras, são três figuras idéticas. Mas nesta está mais claro para explicar. Se eu quiser me tornar dono das coisas do mundo, da matéria, eu vou usar o poder desse braço. Portanto, do feminino, da emoção. A emoção é mais poderosa do que a razão. Aí eu serei um vitorioso. Um homem de sucesso. É assim que o mundo chama. Vocês imaginem só como está tudo de cabeça para baixo. E se eu decidir usar a razão, eu não terei sucesso. Porque eu vou ter que escolher entre o erro e a verdade. A mentira e a verdade. Entre o certo e o errado. Tanto em mim. Está vendo? Aqui eles reduziram o masculino ao rosto e o feminino ao rosto. E aqui as qualidades. Inteligência, vontade e memória. E aqui estaria a sensibilidade. Na ave. Mesma coisa aqui. Mas essa figura é mais fácil. Entenderam? Então, esse é o estado natural. Com quatro temperamentos. Eu posso ser amante do prazer. E quando eu quiser encher a barriga de comida, eu encho a barriga de comida. Quando eu quiser beber, eu bebo uma garrafa de vinho. Quando eu quiser ir para a cama com a mulher, eu vou, vamos dizer assim, vou chegar ao orgasmo três vezes. Vou ficar o dia todo. Mas isso não é mal se essa mulher for amada por mim. Ou eu posso ser sanguíneo. Ter uma imagem bonita. Procurar ser agradável para todos. Mas aquilo é geralmente só no ambiente onde haja mais pessoas. Quando eu estou sozinho, eu não sou aquilo. Então aquilo é uma máscara. Isso é o natural. Nós somos assim. Na sociologia, se chama de selfies. Quer dizer, eu sou aquilo que o ambiente exige. É natural. Mas isso é bom, porque eu sou extrovertido e gosto dos outros. Tem um lado bom e um lado mal. Cada um desses quatro, você já sabe. Tem um lado bom e um lado mal. O colérico tem uma vontade firme. Isso pode ser bom. Mas essa vontade firme pode oprimir os outros. Isso é mal. E o melancólico é aquele que vive para conhecer, 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 mas não tem o objetivo de se tornar o rei e a rainha, que seria o objetivo. E sem esse objetivo, ele então fica acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, acumulando conhecimento e jamais atinge a sabedoria. Isso é o normal, minha gente. A gente é assim. Então, eu vou voltar a ser isto. E ao voltar a ser isto, o meu esforço será fazer a razão, que está com o braço virado para o céu, ou seja, para isto aqui, buscando isto. Mas eu vou cair de vez em quando nas coisas terrenas. E o outro lado virado para a terra. Eu quero atingir mil inscritos para entrar no programa de monetização do YouTube e assim ter mais meios para viver uma vida material folgada. O lado feminino aponta para o material. Desculpa. Aqui para a terra. Então, isto em si não é mal. É o normal. Nós queremos ter casa, comida, bebida, uma vida folgada, tranquila, sem se preocupar de ter contas para pagar. E para isso, nós temos quatro temperamentos, que tem um lado positivo e um lado negativo. Já fizemos isso detalhadamente. E eu posso escolher, então, as coisas da terra. É este braço feminino apontado para baixo. Eu estou sendo guiado pelo sentimento e pela emoção, pelo que eu gosto. Ou eu posso ser guiado pelo que eu devo, o masculino. Que é ir para o alto. Isto é o normal. Pode ser apresentado dessa outra forma, mas é mais complicado. Isto é uma escola. A alquimia representa daquela maneira. Mas se eu for até o colégio dos magos caldeus, aí aquilo mesmo vai ser apresentado assim. Olha. Eu sou uma esfinge. Ou seja, aquelas quatro partes estão aqui agora. O homem, que é o racional. A águia, que é o espiritual. O leão, que é a emoção. Que pode ser boa ou amar. E os instintos que eu posso usar para aquilo que é bom e para aquilo que não é bom. Ou seja, se eu tenho sede e bebo, isto é bom. Se eu tenho fome e como, isto é bom. Se eu tenho apetite sexual e amo a minha esposa, porque sexo por sexo é mal. É perversidade. É a perversão. Eu só posso ir para a cama com uma mulher e ter prazer com ela se houver amor. Ou pelo menos uma grande simpatia. Sim, de sintonia, sincronia, de união. Se eu quero me unir a ela verdadeiramente. Não é apenas o corpo. A alma. Corpo e alma. Se é apenas o corpo fazer do corpo, então é animal. E aqui a nossa série é transformar o animal em ominal. Então vejam, os instintos em si mesmos são bons. Simbolizados aqui pelas patas de boi. Simbolizados aqui pelo touro. Não é verdade? Então imagina você, uma pessoa quando adoece, ela perde o apetite. Não sente fome, não sente sede. Não sente vontade de fazer coisas prazerosas. Isto é bom? Não, não, isto não é bom. A Bíblia termina dizendo, no sétimo dia Deus viu que tinha feito e viu que tudo era bom. Ora, se Deus viu que tudo era bom, Então os instintos são bons. Está certo? É lógico. Mas quando usado de forma equilibrada. Ou seja, como está aqui ou como está naquele quadrado. Equilibrado. Aqui significa que eu tenho a possibilidade de desequilibrar. Mas aqui está em equilíbrio. Está em um estado de equilíbrio. Que é simbolizado no colégio do Mago Céu Deus por essa figura. E no estado, na magia, no esoterismo místico do martinesismo, do martinismo da Rosa Cruz, por essa figura. É a mesma coisa, olha. As patas de boi, aqui estão sendo representadas por um boi e uma vaca. São úteis e são bons. Eu posso comer a carne do boi, posso tirar o leite da vaca, bebê-lo, fazer queijo ou manteiga. Posso atrelá-lo a um arado ou a um carro de boi, na minha terra se usa. O leão é um animal que é um predador. E como predador ele é perigosíssimo. Aí de mim se estivesse dentro de um leão. Mas ele tem um coração nobre. Ele antes de sair da toca dele para caçar, quando o sol se põe, ele dá aquele rugido, aquele bramido. Ou seja, estou saindo. Quem ficar na frente é porque quer. Isso é nobreza. Ele avisa aos outros que ele está saindo para caçar. Só fica quem quer. Então eu tenho que ter nobreza de coração, de alma. Mas o leão também é assim. É forte e quer supremacia. Isso é natural. É natural. Eu não quero estar debaixo da autoridade de outra pessoa. Eu quero ser independente. Assim. Então veja, tem um lado bom e um lado mal. Depende de mim. Pela razão. Aqui não está a diferença de razão e emoção. Lá o quadro é melhor. É mais claro. Porque tem a razão e a emoção. Então eu posso escolher se eu quero ser um predador. Ou se eu quero apenas ter uma alma nobre. E dizer aos outros o que é que eu sou de verdade. Aqui está o rosto humano. Que é exatamente o que escolhe. A razão. Mas também aqui tem a emoção. Então não é tão claro quanto lá. Mas está aqui. O rosto humano é responsável pela escolha. Eu quero azul. Eu quero vermelho. Eu estou com sede. Vou levantar e beber água agora. Ou vou esperar cinco minutos. Eu vou beber Coca-Cola. Que vai destruir o meu estômago. Ou eu vou beber um chazinho de erva cideira. Ou de erva doce. A escolha é minha. É o que significa o rosto humano. Ou seja, ele é quem coordena tudo. Porque as escolhas dependem dele. E as ações dependem das escolhas. E aí, acima de tudo, eu não estou vendo. Está lá em cima da minha cabeça. Mas se eu quiser, eu vou levantar uma mão. E vou tocar na águia. Que simboliza exatamente o mais alto. O mais elevado. Que são ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição. Ou seja, isto é o estado da águia. O estado da perfeição. O animal que voa mais alto e que chega mais perto de Deus, simbolicamente, no céu. Entenderam bem? Então, aqui nós temos duas figuras que simbolizam o estado normal de todo ser humano. Então, depois dos três dias, eu voltarei a esse estado. Eu sou um homem normal, comum, como qualquer um de vocês. Mas agora eu vou fazer uma operação mágica. Então, eu terei que me tornar superior. Para me tornar superior, eu terei que sair desse estado. Já estou saindo dele. Já comecei a fazer as preparações. Já mostrei a vocês. E aí, estou me aproximando desse estado. Olha, aqui é um asno ou um cavalo amestrado, adestrado, dóceis. Eu sento no lombo dele, monto nele, ele me leva para onde eu quero. E se for realmente amestrado, eu não tenho medo dele se tornar bravo, dele correr. Se eu faço com que ponho a rédea nele, ele anda devagar. E se eu quero que ele vá mais depressa, dou uma cutucada na ilharga dele, que são no ventre dele. E ele aí vai mais depressa. Então, é um animal dócil. A docilidade é o que eu preciso sentir para fazer o ritual. Sem isso, eu não conseguirei meu objetivo. Então, vocês vejam, em três dias. Agora, logo aqui, então, eu tenho o anjo. Não é mais o homem. O anjo não tem condições de escolher o bem ou o mal. Ele só pode escolher o bem. Por quê? Porque ele tem a visão além do tempo e do espaço. Espada justiceira, dá-me a visão além da... Eu não sei, não me lembro do... Do... O Thunder Cats. Então, ele não tem opção. Por quê? Porque ele vê tudo. E ao ver tudo, ele vê o resultado das opções erradas. Ora, se você for um anjo, você vendo o resultado de cada opção errada, então, o que é que você faz? Você jamais toma uma decisão errada. Assim é um anjo. Dentro de três dias, eu estarei nesse estado. Eu serei... Não terei liberdade. Eu entregarei minha liberdade a Deus. Ele governará o meu corpo inteiro, a minha mente inteira. Eu estarei em um estado de grande espiritualidade. Que Jesus Cristo usava a palavra Pax. Paz. Shalom em hebraico. Paz convosco. Eu precisarei chegar a isto. Sem isto, é perigosíssimo fazer um ato mágico. Isso se chama qualificação. Então, eu estou me qualificando para fazer um ritual simples, o mais simples de todos, em três dias, para me tornar e tornar as pessoas que ouvirem este ritual, o mais próximo disto... Não, aquilo que eu mostrei a vocês ali, desculpa. Para me tornar isto aqui. Pelo menos. Um homem normal. Uma pessoa comum. Que é um bom companheiro de viagem. Que pode ser representado no exoterismo. Por isto aqui. E aí, evidentemente, eu não terei a menor possibilidade de ser isto aqui. Que vocês sabem. O porco, coitadinho do porco, ele não gosta de lama, minha gente. No meu norte, lá em Visconde Maranguape, em Propriá, a gente criava os porcos e deixava lamas, lugares na terra com lama, achando que o porco gosta de lama. Não é isso. Eu fui no arsenal da marinha para ver uma criação de porcos. São pequenas piscinas com água puríssima. Eles são lavados periodicamente. Eles adoram a água. Eles são gordos, então eles precisam da água para refrescar. Então, não é de lama. Mas, simbolicamente, e aqui é simbolicamente, o porco gosta de rolar na lama. Entendeu? Simbolicamente. Vamos considerar isso que é o que está no imaginário popular. Não é verdadeiro. O corpo vai para a lama, porque a lama é fresca, ele gosta de água para refrescar a gordura dele. Mas, aqui vamos ao imaginário popular. Então, se eu deixo meus instintos, aqui é o equivalente aos instintos, é a parte mais baixa. Se eu deixo meus instintos cometerem excesso, ai que mulher linda, vou levá-la para a cama. Não tem amor. É apenas prazer animal. Deixei de ser ominal. Ai, eu vou beber 15 latões de cerveja Skol. Olha, com 3, eu já sinto prazer. Eu vou beber 3 garrafas de vinho. Olha, com metade de uma, eu já terei prazer. Ai, eu vou comer um frango inteiro, um frango assado inteiro. É gula. Metade de um frango assado já me satisfaz. Então, vamos dominar o instinto. É isso que o ritual faz. Em relação a mim, o domínio do instinto. O instinto em si não é mau. Mas, aqui ele simboliza o instinto deixado a si mesmo. Levado por si mesmo. Ai, ele vai cometer excessos. O excesso é que é o mau. Então, eu vou tirar essa possibilidade. Ela vai desaparecer. Eu não posso ser um macaco. Fazer aquilo que os outros esperam que eu faça. Imitar fulano, porque fulano tem o cabelo bonitinho. Quando o Neymar botou o cabelo de Moicano, o que tinha de jovem com o cabelo de Moicano, era uma maravilha. Conheço muito Maicon, ou Michael, que na verdade é dele enquanto Michael Jackson. Foi a celebridade e as mães, então, botavam nos filhos o nome de Maicon, ou Michael. Então, por quê? Pra homenagear Michael Jackson. E como é que ele morreu, coitado? De overdose. Então, isso vai ser um macaco. Vamos deletar isso na cabeça da pessoa. Essa ideia vai ser destruída pelo ritual. Eu não vou viver pelo que os outros vivem. Ah, o Faustão, ele só usa relógio de ouro. O relógio dele custa 80 mil reais, 300 mil reais. Pra que eu quero? Um relógio de 4 mil, de 400, 500 reais. Faz a mesma coisa. Só não é de ouro. Então, eu não vou viver para imitar. Viver por imitação. Pela expectativa dos outros. Ah, o povo gosta e acha bonito se eu andar num carro importado. Então, eu vou comprar um carro importado de 300 mil reais. Mas um carro de 70 mil reais, 50 mil reais, me leva para o mesmo lugar que um carro de 300 mil reais me leva. Então, pra quê? A ostentação, a imitação é o macaco. Vamos deletar isto. Olha, a brutalidade de um javali. Um javali, quando ele se sente em perigo, ele arremete pela selva adentro e sai destruindo tudo que está na frente dele. É como se fosse um boi furioso também. Poderia ser uma representação. Ele abaixa a cabeça e ele não vê o que está na frente. Arremete com os cornos e aí do que estiver na frente. Aqui foi representada por um javali. E, finalmente, em lugar do espiritual, ou seja, em buscar, em vez de buscar isto aqui, ele vai buscar aquilo que as pessoas, a mídia, a televisão mostra. Ou seja, é um papagaio. Ele fala por ver os outros falar. Então, se disserem que o bom é assistir a uma partida de futebol, um fla-flu, aí pronto. Ele passa a ser aficionado pelo futebol. Não estou dizendo que gostar de futebol é ruim. Eu estou dizendo que eu não posso fazer isso porque os outros fazem. Eu tenho que me perguntar. Eu lutava boxe. Eu ainda tenho algum conhecimento do meu tempo em que eu era lutador. Eu lutei, aprendi boxe na academia, briga de rua, que hoje se chama Muay Thai. Naquela época se chamava briga de rua. Agora tem um nome bonito de Muay Thai. Então, ao invés de mirar isto aqui, que seria o equilíbrio, a ordem, a harmonia, a perfeição, eu vou ter como objetivo a coisa que os outros acham bonito. Ou seja, o que é mais elevado para mim seria satisfazer a expectativa dos outros, consequência do macaco. E aí eu vou perder de vista o meu objetivo verdadeiro, que é me tornar rei de mim mesmo. Rei de tudo. Da água, da terra, do fogo e do ar, simbolicamente. Isto, a mudança que eu farei em mim. Só poderei fazer isso se eu chegar a esse estado. Este domina este. Nesse estado eu não conseguirei. Se você estiver nesse estado, não consegue dominar o outro. Você faz um grande esforço. Esse esforço é tremendamente cansativo. E esse cansaço vai terminar deixando que o macaco vença. Porque o macaco, o animal, tem mais força. Você já pensou você enfrentar um gorila? O que você faria sem esfinge a síria, tá? Aliás, a fenícia. A síria é a que nós usamos no colégio dos macacaldios. É essa. Essa é a que eu gosto de usar. Então, vocês já pensaram? Então, se eu me tentasse me encontrar com um gorila. O gorila tem a força de dez homens. Então, isso aqui é um gorila. Isso é um gorila. Tem a força de dez homens. Então, se eu for apenas um homem, eu não vou vencer o gorila. Eu terei que me tornar um anjo. E eu farei isso dentro de mais um dia. Entenderam agora? Isso se chama as preparações. Isso é só a preparação. Que pode ser de três, cinco, sete, quatorze ou vinte e um dias. Agora, isso em relação a mim. E em relação ao ambiente? Bem, em relação ao ambiente é o seguinte. O ambiente naturalmente é representado na magia. Por isso aqui. O caos. Isto aqui é a representação simbólica do caos. Vou dar uma imagem boa para vocês. Suponha que você mudou de residência. Saiu de uma casa que tinha dois quartos, porque você teve mais um filho. Ou veio, seu pai velho veio morar com você. E você decidiu sair daquela casa e foi para outra. Quando você chegar na casa nova, desce do caminhão de mudança as coisas que você traz com você, o motorista e os ajudantes. E vai jogar de qualquer maneira dentro da casa que você vai morar. Não é assim? O que é que fica? Uma bagunça. Mas é necessário. Primeiro você tem que descarregar o caminhão de mudança. O caminhão pegou tudo que estava em ordem na outra casa. Estava em ordem. Pegaram tudo botado no caminhão. Aí quando jogam na casa para onde você vai morar, jogam lá tudo de qualquer maneira. Aí fica esse estado. Desordem. Então a cama fica na sala. O que é que é mais, meu Deus do céu? Ou na cozinha. Então não importa. Fica tudo fora de lugar. Isto aqui significa isso. No ambiente, naturalmente, tudo está fora de lugar. Está em desordem. Isto aqui significa o caos e a desordem. É o que acontece em todos os ambientes. Todos os ambientes em seu estado natural estão em um estado de desordem. O ritual que eu vou fazer vai colocar em ordem. Então vai tirar disto aqui, como viram bem, ou da casa para onde eu estou me mudando, que os objetos estão tudo espalhados e depois eu vou botar em ordem. O ritual vai botar em ordem. Se alguma coisa aqui estiver em desordem, o ritual vai botar em ordem. E vou mostrar a vocês um símbolo de ordem. Está marcado aqui. Olha que coisa maravilhosa. Vocês já imaginaram o que foi que a razão humana tinha que saber para fazer isso? São blocos de pedra, granito duro, de 6 a 10 toneladas, todos modelados em forma cúbica e de tal maneira lavrados que nem uma agulha nem um alfinete pode ser introduzido entre um e outro. Agora imagina colocar isso um sobre o outro, um sobre o outro, um sobre o outro, até hoje a ciência não sabe explicar como. Até colocar o de cima. A primeira camada e a segunda talvez seja fácil. Colocar uma pedra de 10 toneladas em cima de outra pedra de 10 toneladas. Agora imagina quando vai começando a subir. Isso significa o que? Que a inteligência venceu o caos. Aqui nós temos a planície de Giza ou Gizé. Eu prefiro o nome Gizé, no Egito. Aqui está a pirâmide de Kelps. Obra-prima da inteligência e da arte humanas. O ambiente ficará simbolicamente assim. Isto é o símbolo da mais perfeita ordem. Da vitória da inteligência sobre a emoção, o sentimento. Não é o gosto. Para chegar a isso aqui não basta você gostar de uma pirâmide. Você tem que saber construir uma pirâmide. Então é a sabedoria que permitiu aos grandes arquitetos atlantes. Quem construiu isso não foram os egípcios, viu? Foram os atlantes. Para como modelo para os egípcios aprenderem a construir as outras. Kefren e Miquerinos foram construídos pelos egípcios. Pelos sacerdotes egípcios como Thoth e outros. Mas aqui estas foram os atlantes que construíram. Nela não existe sarcófago. Portanto, não foi feita para ser o túmulo de um faraó. Foi feita para servir de modelos. Aqui tem as maiores noções da matemática e da geometria. Aqui tem noções astronômicas fantásticas. Aqui nós temos a ordem, a harmonia, a perfeição e o equilíbrio. A orientação dos ângulos da pirâmide. Então, isso é o símbolo de como vai ficar o ambiente. Está vendo? Uma planície absolutamente calma. Isso é apenas simbólico. Então, o ritual tem esse objetivo. Transformar o caos em ordem. O ambiente ficará em ordem. Espiritualmente. Porque na ordem material, eu posso colocar como eu quero. Eu posso arrumar meu sofá. Eu posso arrumar meus livros. Eu posso arrumar minhas cadeiras. Como eu quero. Mas um bom exemplo é o que eu disse da mudança. Se você se muda de uma casa para outra, quando você chegar na casa nova, joga os móveis de qualquer maneira. E aí vai ficar o quê? Vai ficar um sofá na cozinha. Ou o colchão na cozinha. E vai ficar o sofá, sei lá, na sala. E a mesa no quarto. Depois você vai botar em ordem. É isto que nós vamos fazer no nosso pequeno ritual. É chamado de pequeno ritual. Ritual de harmonia, de equilíbrio. Ritual de limpeza e de harmonização. É um ritual simples. É o mais simples de todos. Vou fazer a demonstração. Porque no meu curso, eu não ensino. Eu faço. Porque como disse Max, Maximiano Antônio Lameirão. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Como Maria Pereira. Então, não faz. Ensina. Maximiano Lameirão dizia assim. Se você sabe, faça. Se você não sabe, ensine. Então, quem apenas ensina e não faz, não sabe. Por isso, ensina. É fácil. Atravessador cultural. É o nome que eu digo. Lê uma coisa e repassa para os outros. Pega ali e lá e vai para aqui. Pega ali e leva para aqui. Atravessador cultural. Então, não tem conhecimento de causa. Ele não sabe. Ele apenas é um macaco. Ele pega dali e leva para lá. Pega dali e leva para lá. Só transporta. Isto não serve para a gente. A nossa escola é a escola de sabedoria. De verdade. Eu faço o que eu sei. E eu sei porque aprendi. E para aprender, eu fiz um grande esforço. Foram 25 anos de estudos. 25 anos de prática testando a teoria. E depois, no total, 50 anos sendo aquilo que eu sou. Um mago branco. Um hierofante. Ou um talmaturgo. É isto que assim... Daqui a três dias, eu estarei sendo isto. Um mago branco. Um hierofante. Ou um talmaturgo. Preciso disto. Para dominar o ambiente. Para dominar aquele animal. Ou seja... Ele mostra aqui uma figura. Que é com uma moeda. Aqui nós temos uma moeda. Toda moeda tem dois lados. A cara e a coroa. Então, na cara. Não sei se vai dar para vocês verem. Nós temos o ser humano. O ser humano. É a cara. E a coroa é o algarismo. O primeiro algarismo. Da sequência numérica. O 1. Está aqui do lado do mapa. O 1. Ou seja, começar do 1. Não se começa do 0. Porque o 0 não é nada. É o caos. Então, eu já começo do 1. Então, eu vou fazer com que vocês sintam vontade de começar do 1. E que vocês sintam vontade de serem hominais. E não animais. Este é o objetivo do ritual. E que vocês arrumem a casa. Ou seja, o ambiente ficará em ordem. Pronto. Estão entendendo o que é que eu estou me preparando para fazer? Mas, para fazer isso, eu terei que me preparar. Terei que produzir em mim. Se eu não estiver em ordem. Em harmonia. Em equilíbrio. Se eu não estiver pensando na busca da perfeição. Não conseguirei fazer. Um homem diante de um gorila. Ele vai ser distorçado. Porque um gorila tem a força de 10 homens. Então, só Tarzan, que é ficção, consegue brigar com o gorila. Mas, no último filme que eu vi sobre Tarzan. Ele estava... Ele não conseguia vencer o gorila. O gorila vencia ele. Só que o gorila era amigo dele e deixava ele vivo. Mas, o gorila destorçaria qualquer homem. Então, é necessário chegar a uma condição além do humano. Super humano. Anjo. Mais um dia eu me tornarei um anjo. Para isso, Elipha se amou de quê? As preparações. Vamos ver se está marcado ainda aqui o capítulo. Está. Está vendo? Eu estou nesta fase. Dogma, ritual. Porque o dogma é essa parte inicial. Teoria. Dogma que equivale à teoria. Dogma é a parte inicial. É a teoria. Maria Pereda fica só na teoria. Está bom? Nós não. Vamos entrar agora no ritual. Da alta magia. Começamos com as preparações. Ou seja, faça em você mesmo. Modifique-se. Não fique vestindo os vestidos luxuosos que ela veste. Não precisa. Minha roupa é simples. Aliás, essa é de grife. Foi dada de presente por uma namorada. Eu não compraria uma blusa dessa porque ela custa 700 reais. Eu compro uma de 70. Então, se veste magnificamente. O programa dela tem coisas lindíssimas, esotéricas, misteriosas e simbólicas. Apenas para atrair a atenção, a curiosidade dos alunos. Mas nada aquilo tem valor. A mente domina tudo. Basta você conhecer os segredos da mente. Então, não serve só a teoria. Vamos entrar agora na prática. Então, a Elifa dividiu o livro dele em teoria, que ele chama dogma, e prática, que ele chama de ritual. E começamos com as preparações. Será que ela tem condições de ficar 21 dias em jejum? Jejum não é não comer nada, minha gente. Só posso comer, como eu disse a vocês, peixe e ovo. O peixe, qualquer tipo de peixe, não. Só peixe de escamas, peixe de couro, proibido. Crustáceos, proibido, porque eles comem cadáver. O peixe de couro, porque ele tem muita gordura. Dentro da carne dele está muita gordura. Carne de porco, tem verminose, tem um tipo de verminose. Tem muita toxina. Então, as preparações. É preciso se preparar para isso. Não posso ter luxo. Ela se veste de ouro da cabeça aos pés. Mas, é como disse Nelson Gonçalves. Nem que ela venha coberta de ouro, eu não a quero mais. Mulher nenhuma do mundo me fez. O que ela me fez, foi demais. Nem que ela venha coberta de ouro. Da cabeça aos pés, juro por Deus. Que terminar jamais. Ou seja... Então, nem que ela venha coberta de ouro, eu vou aderir à programação dela e me inscrever no canal dela. Porque é tudo fantasia e lorota. Porque o que nós queremos é a prática. Ela não tem prática. Então, primeiro é a preparação. Tem que fazer, dependendo do bicho, tem que fazer até 21 dias de jejum. Ou seja, peixe só de escamas. Não pode ser de couro que tem gordura. Carne de porco não pode, porque ele pode ter um bichinho lá dentro. E crustáceo não pode, porque os crustáceos comem cadáver. Então... O meu estado normal é assim. Um lado sombrio e um lado luminoso. É outra maneira de representar. E a maneira mais interessante para nós aqui é o homem é um ser divino. E como ser divino, então ele pode ser isto. O lado luminoso sobre o lado sombrio. Isso é muito importante. Então, daqui a mais um dia, o meu lado luminoso estará totalmente sobre o lado sombrio. Mas, é possível fazer isto. E o feiticeiro é aquele que o lado sombrio está sobre o lado luminoso. Chamamos de feiticeiro o mago negro. Então, a opção é sua. Tá? Isso seria. O ritual que eu vou fazer poderá ser feito por um feiticeiro. Mas, nesse caso, para desorganizar. Para desequilibrar e até para matar. Então, veja. Eu sou uma unidade. E essa unidade eu posso optar por ser isto. A sombra vence a luz. Ou a luz vence a sombra. Qual dos dois você quer ser? Como mago. Aqui já não é um ser comum. Eu já não estou com um ser comum. Eu já estou no terceiro dia. O feiticeiro se prepara para, no terceiro dia, ser isto. Vencer toda a luz. E aí, as pessoas boas, ele vai destruir a vida dela. Separar marido da mulher. Matar o gerente ou adoecer dele. Que é para poder ele tomar o lugar da gerência. Ou fazer qualquer outra coisa semelhante. E o mago faz o quê? Faz o contrário. Durante os três dias, prepara-se para que o lado luminoso vença a sombra. O lado sombrio. Isto não cessará nunca. Porque depois que você escolhe, a serpente ouroboro significa roda, roda, roda e não para de rodar. Então, o que é que eu ganho quando eu vejo o programa do Luciano Hulk? Nada. Quando termino o programa do Luciano Hulk, o que é que o mundo mudou? Nada. As guerras permanecem. Os conflitos permanecem. Eu não me tornei melhor. O que é que acontece quando termina um Fla-Flu? Nada. Entretanto, o Neymar ganha 3 milhões e 500 mil dólares por ano. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, o que é que ele faz quando eu termino de assistir uma partida de futebol? O que é que mudou em mim para melhor? Nada. Dá. Pelo contrário. Eu saio desequilibrado, vou encher a cara de cachaça. E, às vezes, vou bater naquele que discorda de mim e que fala mal do meu time. Entenderam bem? Nós temos que ter um mundo melhor. Portanto, a luz deve estar dominando a sombra. É isso que eu estarei amanhã, na hora que eu fizer o ritual. Pronto. Ordem, harmonia, perfeição e equilíbrio. Duvido, doutora, que você faça isso. Se arrisca fazer o ritual que eu faço. A senhora vai adoecer, se fizer, viu? Vai ficar terrivelmente doente. Porque o seu organismo não vai suportar. O esforço será demasiado. Então, olha. O círculo dos feiticeiros é este. O círculo do mago. Nós já mostramos no livro do Papos. Acho que não foi nesse, não. Foi no Tratado Elemental de Magia Prática. O círculo do mago é um círculo em que ele traça com a espada. Eu vou usar a espada e a baqueta. Então, é um círculo que tudo está em harmonia. Aqui não está completa. Porque aqui é um pênis. É o andrógeno. Ou seja, o seio de mulher, o pênis de homem, significa que é uma criatura perfeita em si mesma. O poder de parar, o bastão da mão esquerda, desculpa, da mão direita, e o poder de, não, de parar na mão esquerda. E o poder de mover na mão direita. Mas está errado aqui. Não é uma vagina. É um pênis. Portanto, na carta do tarô, é encoberta. E os quatro elementos que ela vence, que é a mesma coisa das fins de assílio do colégio dos magos caldeus. Eu terei que me tornar isto. Isto é superior a isto. Isto aqui ainda é humano. Isto aqui é divino. Portanto, está simbolizado o Cristo. Isto separou cada animal. Aqui nós temos o boi. Aqui nós temos o leão. Aqui nós temos o homem. Aqui nós temos a águia. Ele é o quinto elemento, a quinta essência. O azote. A pedra filosofal. Ele separou os quatro para poder dominar cada um. Isto é já se tornar divino. Não é mais anjo. Já é um ser divino. Não é Deus Todo-Poderoso. Se bem que nós cristãos consideramos Jesus Cristo Deus. Mas vamos aqui seguir o senso comum. Todas as religiões cristãs consideram ele divino. E até certos ateus acham que ele tem muita coisa que é incomum para um ser humano normal ter. Terei que separar os quatro. Farei isto durante o ritual. E depois vou explicar. Aqui estou explicando o que é que eu estou fazendo para me preparar. Não vou chegar aqui. A não ser que, se fosse um mal tão grande que fizessem alguém, que esse ser humano estivesse sob risco de vida. Já enfrentei isso mais de uma vez. Aí vou fazer 21 dias. Em 21 dias eu atinjo isto. Mas não precisa. É apenas uma demonstração do que vocês poderiam fazer e poderão vir a fazer para tornar o ambiente, ordem, harmonia, equilíbrio, perfeição. Está bem entendido? Este é o objetivo do nosso ritual, que vai ser feito daqui a três dias. Pronto. Temos a nossa aula. Então, é simples. É a tarefa cotidiana de um mago, mas aqueles que fazem belos programas, um fundo maravilhoso, coisas lindíssimas, uma literatice que eu vou te contar. São nomes de filósofos e gênios da literatura que nunca fizeram nada a não ser teoria. Mas quem fez a teoria de Marx, por exemplo, Lênin, destruiu a Rússia. Então, são pessoas extremamente perigosas. Porque as ideias movem o mundo. Toda ideia se torna realidade um dia. Tudo começa com a ideia. Portanto, ela pega livro de pessoas perigosas. Porque se são pessoas que pensam e expressam seu pensamento, alguém podendo botar aquele pensamento em prática pode tornar o mundo melhor ou pior. Eu digo perigosa nesse sentido. Então, são potencialmente uma bomba. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é não adianta ficar na teoria. Vamos à prática? Então, amanhã fará ter três dias. Vocês verão o ritual. Eu vou fazer o ritual. Estarei no estado ideal para fazer o ritual. Então, no estado humano. Mas no estado humano de equilíbrio. Ou seja, segundo o que mostrei a vocês, que é aquilo que eu aprendi no colégio dos magos caldeus, estarei nesse estado. Eu estarei em equilíbrio. As quatro partes estarão unidas em harmonia. Em harmonia. Os instintos. Os sentimentos. A intuição ou o meu credo religioso. E a minha lucidez. A distinção entre o bem e o mal. E o certo e o errado. Nesse estado, eu poderei obrigar todas as energias ao meu redor a se adaptarem a mim. Enquanto que o macaco se adapta ao mundo. Eu obrigo o mundo a se adaptar a mim. É o inverso. O ser inferior. O animal. Ele se adapta ao mundo. É como o cão. Você depois que o domestica. Você faz dele o que quer. Ele tem que se adaptar ao tipo de vida que você quer que ele seja. Isso é outro símbolo. O pentagrama. Está vendo? É o homem. Cabeça. Braços. E pés. Com os pés ele anda. Significa movimento. Com os braços ele age. Faz. Com a cabeça ele pensa. Ele escolhe. Ou ele estuda. E vai atingir a sabedoria. O pentagrama. Então nós temos de nos tornar o pentagrama. Se você quer ser um feiticeiro. Então a representação é esta. Desculpa. A representação é esta. A cabeça de um bode. É o bode. De Mendes. Portanto os chifres. Está vendo? As orelhas. E a barbicha. Do bode. É o símbolo. É demoníaco. Diabólico. O homem que escolheu o mal. Com essas palavras. Eu termino. Não sejam isto. Fujam disto. Sejam isto. Esta é a tarefa do mago. E é o que nós estamos levando vocês. Devagarzinho. Se Deus quiser. Chegaremos pelo menos a isto aqui. Ou ao pentagrama. Tanto faz. O pentagrama tem cinco. Aqui tem quatro. Mas o pentagrama já supõe que você já domina os quatro. Aqui eu estou sendo. Estou na atitude de que eu posso decidir dominar. Posso fazer escolhas. E essa escolha pode ser. Naquela figura de Elifas. Vou terminar com ela. Mestre Elifas. Eu posso decidir. Escolher. Se eu quero. Ser. Um Deus. Quer dizer. Um criador. De um ambiente. Ou de uma pessoa. Que tenha. Imponha o seu lado luminoso. Sobre o seu lado sombrio. Ou se eu quero. Impor o meu lado sombrio. Sobre o meu lado luminoso. Um Deus. Ou o diabo. É isso aí. Então. A escolha é sua. Basta virar a página. Basta virar de cabeça para baixo. Mas para tudo isto. Lembrem-se. Para tudo isto. Eu tenho de começar. Daqui. Sendo um simples homem. Como qualquer outro. Na rua eu não me distingo de ninguém. Ninguém vê o professor Marlanf como alguém extraordinário. Nem diferente. Nem como um mago, um talmaturgo ou um hierofante. Na rua sou com outra pessoa qualquer. Só quando é necessário. Então. Eu faço um movimento na minha alma. Me ligo ao espírito. E aí. Acontece. O espírito de Deus se move em mim. E. Está disposto a começar. Do um. Do zero ninguém começa. Porque no momento em que você está vivo. Deus já tirou você do zero. Ele já te fez ser. Então. Já temos aqui o algarismo. Não sei se é visível. O algarismo um. Que é o primeiro. Dá o primeiro passo. É o que nós vamos fazer. Vocês. Se Deus permitir. Se Deus permitir. Mas com a anuência de vocês. Vocês são livres. Escolherão o que quiser. Então. Vamos então encerrar. São 52 minutos. Dizendo a vocês. O que é. As preparações. Estamos apenas nos preparando. Em três dias. Se o perigo fosse. Se houvesse um perigo. Seria cinco. Se fosse maior perigo. Um feiticeiro poderoso. Sete. E se fosse um. Um feiticeiro diabólico. Com poderes enormes. Então seriam. Um. 14 ou 21 dias. Essa é a preparação. Primeira fase. Depois farei o ritual. Amanhã. E depois de amanhã. Explicarei o ritual. Pronto. Ótimo. Espero que vocês tenham compreendido. Eu acho que expliquei de uma maneira. Bastante plausível. Ficamos aqui. Deem o seu arravite. O like. Continuem contribuindo com o seu pix. Graças a Deus. Estamos aumentando os inscritos. Estamos aumentando aqueles que estão dando a sua contribuição. Obrigado André. Acabei de receber seu pix André. Fátima. Muito obrigado. Você está dando mensalmente o seu pix. Acho que Fátima é de Lisboa. Muito obrigado. São pessoas novas. Que há pouco tempo entraram no nosso ranking. E estão dando a sua contribuição. Quanto pode. Eu não vou dizer quantia. Porque quem pode dar aquilo que pode. E se dá de coração. Pronto. Tá certo? Então. Vejam o vídeo até o fim. Isto não é brincadeira. Estamos entrando. No que eu considero. A mais elevada. Não sei se eu conseguirei fazer algo mais do que o que eu estou fazendo. A densa selva da magia. Não é brincadeira de crianças. É uma série de vídeos. De altíssimo poder. E vamos dizer assim. Elevado objetivo. Tornar você um ser super humano. Superar o humano. Deixar de ser animal. Para ser ominal. E depois deixar de ser um homem. Para ser um super homem. É isto aí. Ou um anjo. Até a próxima. Que eu vou em frente. Tornar.